realizado com a finalidade de debater a proposta de reforma encaminhada pelo governo do Estado e também ouvir as representações sindicais das diversas categorias de servidores públicos estaduais e recolher, junto a elas, contribuições para o aperfeiçoamento da proposta de reforma da Previdência em tramitação neste Parlamento. A Presidência informa que participarão conosco na mesa dos trabalhos desta manhã, por vinha remota, as Excelentíssimas Senhoras e Excelentíssimos Senhores, aqui agradecemos pela disponibilidade em contribuir com este seminário. Deputada Estadual do Estado da Bahia, Fabiola Mansur, Deputado Estadual do Estado do Rio Grande do Sul, Frederico Antunes, Procurador-Geral do Estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Cunha da Costa e a consultora legislativa da Câmara dos Deputados, Cristiane de Oliveira Coelho Galvão. Agradecemos a todas e a todos que acompanham este seminário virtual ao vivo pela TV Assembleia e pelo portal da Assembleia. A Presidência vai proceder, na sequência, aos esclarecimentos sobre a organização dos trabalhos deste evento. O seminário virtual Reforma da Previdência de Minas Gerais, que se inicia hoje, acontecerá até a próxima quinta-feira, contando com diversos momentos. Nesta manhã, teremos a exposição sobre os aspectos centrais da reforma da Previdência Federal e suas implicações para os Estados e sobre os principais pontos das reformas previdenciárias já realizadas pelos Estados da Bahia e do Rio Grande do Sul. O momento será destinado à escuta das convidadas e dos convidados. Assim, as excelentíssimas deputadas e deputados que desejarem se manifestar poderão fazê-lo ao longo da reunião de hoje à tarde. Para isso, já podem encaminhar suas respectivas inscrições pelo chat online do Zoom. Hoje, à tarde, a partir das 14 horas, receberemos o secretário de Estado de Governo e o secretário de Estado de Planejamento e Gestão, com o objetivo de apresentar a proposta de reforma previdenciária elaborada pelo Governo do Estado. Após as exposições, ouviremos as deputadas e os deputados inscritos para o debate. Amanhã e quarta-feira, nos períodos da manhã e da tarde, será concedida a palavra às representações sindicais, que terão oportunidade de expor seu posicionamento e encaminhar suas sugestões de aprimoramento da proposta de reforma da Previdência apresentada pelo Governo do Estado. Também foi solicitado às representações sindicais convidadas que encaminhem até amanhã suas propostas por escrito, por meio de um formulário digital. Por fim, na quinta-feira, no turno da tarde, serão debatidas as propostas encaminhadas por escrito pelas representações sindicais, com a participação de representantes do Poder Executivo e dos parlamentares desta Casa. O seminário será transmitido ao vivo pela TV Assembleia e pelo portal da Assembleia. Todos os interessados poderão registrar em tempo real suas manifestações numa galeria virtual criada no portal da Assembleia, localizada junto à transmissão das reuniões deste seminário virtual. Também poderão participar, por meio da ferramenta digital, de sua opinião sobre os projetos em tramitação, opinando diretamente nas proposições que trazem a proposta de reforma da Previdência, quais sejam a proposta de emenda à Constituição nº 55 de 2020 e o projeto de lei complementar nº 46 de 2020. Mais detalhes sobre o seminário e a sua programação podem ser obtidos no portal da Assembleia, disponível em almg.gov.br. Importante frisar também que, seguindo o entendimento já manifestado pelas comissões da Assembleia, em que a reforma da Previdência já tramitou, serão abordados nos seminários apenas as questões previdenciárias. As matérias administrativas contidas nas proposições encaminhadas pelo governo, como a extinção de férias-prêmio, de adicionais de desempenho ou por tempo de serviço, foram desmembradas da reforma e não estarão em análise neste momento. Hoje é um dia importante para esse Parlamento, mas, sobretudo, para a população de Minas Gerais. A discussão que se robustece agora tem relevância para todo o Estado de Minas Gerais e não se limita apenas às carreiras do serviço público estadual. Passo que os cerca de 600 mil servidores serão afetados com as mudanças da legislação previdenciária e estes servidores prestam serviços tão importantes aos 21 milhões de mineiras e mineiros. Desde que a pandemia foi declarada pela OMS, a Assembleia de Minas se adaptou e se tornou exemplo para outras instituições ao instituir o trabalho remoto. Mesmo com a continuidade do trabalho que se intensificou durante a pandemia, devemos tratar esse projeto com a sensibilidade e a atenção especial que ele merece. A realização deste seminário é uma alternativa viável para que os principais agentes envolvidos na construção do texto da reforma previdenciária possam efetivamente ser ouvidos e suas sugestões e reivindicações poderem ser também contempladas. É necessário considerar que boa parte desses funcionários públicos são responsáveis pelas atividades essenciais à população, como saúde, educação, segurança pública e também acesso à justiça. São os professores que educam as nossas crianças, os profissionais de saúde que têm arriscado suas vidas durante esta pandemia a fim de salvar vidas e os agentes das forças de segurança que atuam em várias frentes de pacificação social. Temos, portanto, o compromisso de garantir a segurança para os nossos servidores. O Estado necessita de colaboradores comprometidos a oferecer serviço público de qualidade à população. Esta Casa está comprometida com a valorização daqueles que trabalham pelo nosso Estado, pelas mineiras e pelos mineiros. Reitero que não podemos transformar em vilões das contas públicas aqueles que, por capacidade, se tornaram servidores públicos estaduais. Precisamos fazer justiça àqueles servidores que ingressaram no serviço público anteriormente à reforma, possibilitando-os uma transição segura. Muitos ingressam no sistema regido pelas regras anteriores e, portanto, se planejaram a partir desta realidade. São mulheres e homens que, ao dedicarem suas vidas ao serviço público, demonstram, no dia a dia, o cuidado com o próximo e com a população mineira. Desta forma, faremos uma nova legislação necessária, mas, acima de tudo, justa. Os servidores não podem ser tratados como vilões diante das contas públicas. Importante ressaltar que são pessoas que foram aprovadas em concursos e ingressaram na carreira do serviço público e prestam, como disse aqui, um importante trabalho à população mineira. Pensam, executam políticas públicas, portanto, devem receber de nós, legisladores, a máxima atenção. As reformas trazem consigo mudanças que, para muitos, podem serem desejadas. A sociedade e Estado passam por mudanças significativas ao longo dos anos. Em pouco mais de 30 anos, a expectativa de vida no Brasil aumentou em mais de 10 anos. Em 1989, ano que marca a promulgação da Constituição mineira, a expectativa de vida era de quase 66 anos, 65,95 anos. De acordo com o último levantamento feito pelo IBGE em 2018, a expectativa de vida passou a 76,3 anos, portanto, mais de 10 anos de crescimento na expectativa de vida nos últimos 30 anos. A reforma previdenciária, por sua vez, é uma das reformas de manutenção dos direitos de todos os servidores, daqueles que atualmente compõem um funcionalismo estadual, daqueles que dedicaram sua vida e se aposentaram, e também daqueles que virão a ingressar no serviço público. Esse Parlamento, como habitual, garantirá a representatividade e a pluralidade de ideias por acreditarmos que este é o caminho que viabilizará a construção conjunta, efetiva e justa da proposta de reforma previdenciária do Estado. A Assembleia de Minas tem uma iminente e árdua missão, garantir que o diálogo e o entendimento sejam os balizadores de um processo que nos levará a um texto justo e que atenda às necessidades do Estado e que preserve, acima de tudo, os direitos dos servidores. O abrangente debate com as entidades e associações representativas do funcionalismo público estadual, proposto por uma decisão conjunta do Colégio de Líderes desta Casa, fará com que as principais demandas das mais diversas categorias sejam consideradas e contribuam efetivamente para a construção do projeto que será votado pelas parlamentares e pelos parlamentares. Lembro ainda que os canais interativos da Assembleia serão disponibilizados com o intuito de ampliar a participação dos cidadãos no processo legislativo e estarão sempre abertos e preparados para engrandecerem os debates promovidos por esta Casa. A participação popular nesse contexto tem papel preponderante para que a reforma que será aprimorada por esta Casa seja também um conteúdo democrático amplamente discutido com os diversos atores que serão afetados por esse processo. Ao receber a proposta entregue pelo Governo do Estado, recebemos também uma grande responsabilidade e assumimos uma interlocução necessária entre o Governo e as categorias. E esta Casa não se furtará a esta atribuição. Vamos, portanto, iniciar aqui os nossos debates. Quero agradecer muito a presença de tão eminentes debatedores. Vamos passar a palavra, em primeiro lugar, à consultora legislativa da Câmara dos Deputados, senhora Cristiana de Oliveira Coelho Galvão, que integrou a equipe responsável por assessorar o deputado federal Samuel Moreira, relator da reforma da Previdência na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, ao longo da tramitação da PEC nº 6 de 2019, Reforma da Previdência Federal. Cristiane é consultora legislativa, como disse aqui, possui doutorado em Direito Econômico e Financeiro pela USP, Universidade de São Paulo, especialização em Direito obtida na Yale Law School, mestrado em Direito Econômico pela Universidade de Brasília e mestrado em Direito Tributário Internacional pela New York University e graduação em Direito pela Universidade de Brasília. Foi procuradora da Fazenda Nacional e hoje é consultora legislativa da Câmara dos Deputados e professora do Instituto Brasiliense de Direito Público. É atualmente uma das responsáveis pelas discussões relativas a... foi importante personagem responsável pelas discussões relativas à elaboração da política da reforma previdenciária na Câmara. Muito obrigado, doutora Cristiane. Passo-lhe a palavra pelo prazo de 30 minutos para a sua exposição. Bom dia, deputado. Agradeço o convite e quero saudar todos os mineiros e também a deputada Baiana e os deputados do Rio Grande do Sul que me fazem companhia nesse painel. Quero agradecer mais uma vez pela gentileza em lembrar da Câmara dos Deputados e de uma servidora que passou por diversos percalços enquanto trabalhava no tema aqui na Câmara Federal. Eu vou expor para vocês um pouquinho o que me foi pedido para que eu expusesse o que tem de principal dentro da reforma com relação a estados e municípios e que também desse um panorama de como começamos, como começou a tramitação, como que a gente, como que a PEC entrou e como ao final ela saiu. E, com relação a estados e municípios, essa foi a principal alteração, eu diria, a principal alteração, assim, o coração da grande alteração que a gente viu dentro da proposta de emenda constitucional, que virou emenda constitucional 103. A proposta de emenda veio com uma previsão que abarcava estados e municípios, inclusive engessava bastante a previdência local, não tinha nenhuma regra de escape, todas as normas ficariam sob a batuta da Câmara Federal, inclusive nem mesmo sob o requisito de emenda constitucional. Então, a primeira versão da PEC, para vocês entenderem um pouco da angústia por que passaram os deputados federais e por que passaram até os servidores dos próprios estados, o que acontecia no primeiro momento com a PEC enviada é que a gente tinha todas as normas previdenciárias relegadas a leis complementares federais, certo? Então, questões de pensão por morte, a questão de acumulação de benefícios, todas as questões sobre pagamentos de, a forma de cálculo do benefício, até mesmo a capitalização, né, o regime de capitalização, todos esses estavam relegados a uma lei complementar da Câmara Federal. Na primeira largada, a gente já teve algumas importantes alterações, né, no primeiro, nos primeiros debates que a gente teve internos, né, as primeiras, as primeiras, vocês devem se lembrar que as primeiras notícias da Câmara eram, vamos, o sistema de capitalização não iremos, não iremos discutir, não iremos, não iremos discutir também rural, né, a mudança da aposentadoria rural, não iremos discutir também mudanças no BPC, né, no benefício de prestação continuada, e sempre ficou a disputa sobre o quanto a Câmara Federal iria ou não avançar com relação às as aposentadorias, aos benefícios estaduais e municipais. Quando foi decidido que a PEC passaria com maior facilidade, vamos dizer assim, sem, sem incluir os benefícios estaduais e municipais, sem incluir essa reglamentação, questão, porque a gente tinha tanto de um lado governadores que pretendiam uma reforma mais dura do que a federal, como de outro lado governadores que pretendiam alguma coisa diferente, né, não existiu um consenso entre os governadores a respeito de qual o regime previdenciário seria o ideal para o seu, quais normas previdenciárias seriam ideais para o seu regime próprio, né, diante desse grande impasse, a decisão foi de que, na primeira proposta já, a gente já retirasse, se nós técnicos, que a gente fizesse uma norma em que deixasse aos estados e municípios a possibilidade de regulamentarem suas próprias previdências, certo? E vou lhe dizer que não foi nada fácil, tá, escrever um texto que efetivamente desse aos estados e municípios a possibilidade de fazer essa transição, lembrando que o nosso texto constitucional, e como é que a gente chegou nesse texto final, né, primeiro quero lembrar a vocês que o nosso texto constitucional anterior, a emenda constitucional 103, ele já não era rígido com relação ao sistema previdenciário ser trabalhado na Constituição Federal. Os únicos termos que efetivamente estavam dentro da Constituição Federal, a idade, tempo de contribuição mínimos, né, que foram colocados para a emenda constitucional 41 de 2003, do presidente Lula, a gente tem que se lembrar que esses eram basicamente os requisitos principais que estavam na Constituição, mas diversos outros requisitos já eram de outros requisitos, outras normatizações previdenciárias, já eram de punho intraconstitucional e também sob a batuta das câmaras das câmaras estaduais e das câmaras de vereadores, né, das assembleias estaduais e das câmaras de vereadores. Por exemplo, pensão por morte, certo? Pensão por morte sempre foi um regulamento sujeito à legislação própria de cada ente. E foi essa a, foi esse o insight que a gente teve justamente para conseguir fazer, a gente chama de liberação dos temas para os estados e municípios. Numa primeira tentativa, não sei quantos de vocês se lembram da reforma do Temer. Na reforma do Temer, essa mesma questão de que estados e municípios deveriam ficar, deveriam poder escolher, embarcar na norma federal ou não, nessa reforma do Temer, que eu também acompanhei, a nossa solução era um único artigo que a gente chamava do artigo do desembarque. Os estados e municípios que não quisessem as normas federais deveriam votar nas suas assembleias, nas suas câmaras de vereadores, uma lei e dizer, eu não quero a norma federal, eu vou seguir sozinho a minha caminhada previdenciária. A gente viu que esse texto da reforma do Temer, que não chegou a ser estressado, o que a gente chama de estressado, ou seja, não chegou a ser debatido, ele não funcionaria bem. A gente criaria, na verdade, um caos normativo total, porque uma vez que os estados e municípios decidissem não embarcar na norma federal, ficaria um vácuo completo de o que estaria aberto e disponível para estados e municípios. Então, quando nessa legislatura agora, quando na discussão da PEC previdenciária, dessa nova legislatura, reparou-se que aquele artigo simples, aquele artigo que era bastante simples, você lia a reforma inteira e se o estado e o município não quisesse aquela reforma, ele daria tchau. Ele faria uma lei falando, não quero essa reforma. E aí todo mundo, quando a gente começou a estressar esse ponto, a gente percebeu que esse ponto nunca seria admitido pelo Congresso, pelos servidores, por quem quer que seja, porque era um texto absolutamente difícil de compreensão do que que viria no pós-aprovação. O que aconteceria com o desembarque, com o município que desembarcou, com o estado que desembarcou, como ficaria a legislação, ficaria simplesmente sujeito a leis ordinárias daquela assembleia. Então, a gente precisou ser mais detalhista. E é por isso que a gente teve que ir ponto a ponto do artigo 40, e esse é o raciocínio que eu estou mostrando para vocês, de como que foi a alteração, ponto a ponto do artigo 40 para liberar, vamos dizer assim, entre aspas, para liberar estados e municípios a fazerem sua própria legislação. E por isso que aí eu convido os senhores a quando lerem a emenda 103, verificarem que grande parte das normas já foram definidas mesmo pela Câmara Federal. Várias das normas onde não existe a locução, lei do respectivo ente federativo, a norma já é de estrutura cogente, já é feita, já é, é uma norma federal que vai se aplicar a todos os estados e municípios. Mostro para vocês, por exemplo, o que a Câmara Federal conseguiu adotar com relação, já de imediato, como norma já de imediato, para os estados e municípios. Se os senhores observarem, por exemplo, o artigo 40, parágrafo 4º, vou dar um pouquinho de histórico para que fique mais pautável as opções do legislador federal. Dentro do artigo 40, parágrafo 4º, foi uma das maiores embates que nós tivemos com relação a essa questão sobre o solta-prende dos estados e municípios, sobre quem poderia ter requisitos ou critérios diferenciados para a concessão de benefícios de aposentadoria. Na primeira versão que fizemos e que foi apresentada somente à comissão especial, a gente tinha levado, nós técnicos, havíamos levado tão a sério a questão de liberar aos estados e municípios as suas opções, que a primeira versão foi uma liberação irrestrita. Os estados e municípios poderiam escolher quaisquer carreiras, quaisquer carreiras ou quaisquer condições que poderiam ser classificadas como especiais para fins de concessões de benefícios em regimes próprios de previdência. Essa não foi a versão adotada, por muita insistência do próprio governo, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, já mesmo na comissão especial, resolveu voltar atrás e já fazer uma certa limitação às opções das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores. Quais opções? As categorias beneficiadas com aposentadorias especiais, assim que nós chamamos, elas já estão elencadas aqui nos parágrafos 4º A, 4º B, 4º C e no parágrafo 5º, que são os professores. Se os senhores observarem, aqui nós temos um rol exaustivo de quais seriam aquelas condições ou categorias, condições, no caso, do 4º A e do 4º C e das categorias, no caso do 4º B e do parágrafo 5º, que podem ser tratadas de forma diferente com relação às suas aposentadorias. Certo? Então, aqui, os senhores já veem que a gente, que algum nível de regulamentação nós tivemos dentro da área federal, algum nível de limites, né? Aqui é o primeiro deles e que a gente entende ser bastante, ser bastante forte, ser bastante diferenciado, né? Uma vez que, vejam bem, a gente tem aqui no parágrafo 4º C, que a concessão de aposentadoria diferenciada para categorias de risco, ela requer efetiva posição, efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde. Lembrando que esse efetivo não é que a pessoa tem que estar exposta e estando, tendo um prejuízo à saúde, né? É que a atividade dela seja uma atividade de risco, uma atividade que potencialmente a expõe a risco, né? A ideia do efetivo é a atividade, ela, sem os seus EPIs, ela pode levar a risco, certo? Então, o que a gente tem aqui nos parágrafos 4º A, 4º B, 4º C e 5º, já é uma delimitação bastante forte para as assembleias locais, sobre aqueles que poderão fugir da regra geral. Qual regra geral? Aí, a regra geral é uma regra estabelecida pelos senhores, e é isso que foi a maior das liberações que a emenda constitucional 103 acaba fazendo, que é o que vocês podem ler lá no parágrafo 1º, inciso 3, certo? No artigo 40, parágrafo 1º, inciso 3, ali temos a nossa regra geral. Atualmente, a regra geral é uma só, atualmente não, desculpa, antes da emenda 103, né? Eu dava muito essa palestra antes da emenda virar, antes da PEC virar emenda, então eu falava atualmente, atualmente, agora eu tenho que mudar o disco, né? Então, antes da emenda 103, a gente tinha as idades de 60 e 55 normatizadas para todos os entes federativos, de todos os servidores públicos. O que foi feito ao longo da PEC? E também é muito interessante eu relembrar um pouquinho para vocês o que aconteceu no cojo desse dispositivo, se não foi um dispositivo fácil de redigir. Na nossa primeira tentativa, na nossa, e na verdade, na do governo, a primeira tentativa foi deixar todos os requisitos, idade, tempo de contribuição, tempo de exercício, tudo isso relegado para uma lei complementar, inclusive no âmbito da União. E aí, para quem se lembra, para quem esteve um pouco mais envolvido nas discussões da emenda constitucional, uma das primeiras discussões também que aconteceu, que foram aquelas que eu mencionei para vocês sobre capitalização, que foi tudo tirado, a questão do rural, que foi tudo também retirado, um dos grandes acordos que foram feitos na Comissão Especial e que foi um pedido específico ao relator Samuel, era de que a gente não promovesse essa desconstitucionalização que estava sendo tentada no bojo da PEC original, da PEC encaminhada pelo Executivo. Então, foi uma preocupação bastante grande dos parlamentares que a gente não promovesse uma desconstitucionalização irrestrita. E a idade mínima era uma questão bastante forte com relação à desconstitucionalização. Nenhum dos parlamentares, nenhum é muito exagero, mas a grande parte dos parlamentares estava absolutamente desconfortável com a possibilidade de as normas de que a idade mínima fosse fixada por algo que não uma emenda constitucional. E a gente tinha dificuldade para chegar num texto em que a emenda constitucional fosse, se fixasse a idade dentro da emenda constitucional, mas se deixasse para os estados, distrito federal e municípios, as possibilidades de fixarem as suas próprias idades. Então, e é assim que surge o inciso 3. Primeiro, a gente tinha deixado que no âmbito da União eram 62 e 65, e no âmbito dos estados seriam conforme a lei complementar de cada ente federativo. Isso não foi acatado, por quê? Porque os próprios parlamentares federais entenderam que se o servidor da União tem o direito, tem a prerrogativa de ter a sua idade mínima fixada numa norma constitucional, assim também deve ser com relação aos servidores estaduais e municipais. E é por isso que o inciso 3 vem com essa norma, que na verdade, no fundo, é a única norma que efetivamente requer alteração constitucional e os seus desenvolvimentos, que são as regras de transição, quando a única alteração que é necessária que os senhores façam por PEC especificamente, quando a gente olha aqui para a Constituição Federal, é a questão da alteração das idades mínimas, certo? Os demais requisitos, tempo de contribuição, fórmula de cálculo, tudo isso, os requisitos devem aparecer em lei complementar, no caso do tempo de contribuição, e outros requisitos como o tempo de serviço naquele cargo, isso lei complementar, tá bom? As regras de cálculo, por sua vez, podem ser disciplinadas por lei ordinária do ente federativo, né? Então, todo o desenvolvimento do artigo 40, enquanto a gente foi discutindo na Câmara, era uma uma grande discussão a respeito de qual é a norma, no fundo, no fundo, todas as decisões permeavam qual é o tipo de norma que será necessário o Estado ou o município fazer para regulamentar o seu sistema previdenciário. A gente tinha uma preocupação bastante grande, inclusive, e é bem importante dizer, de não deixar mais rígido, não colocar exigências mais rígidas na nova Constituição do que já existia anteriormente, que era um, entre aspas, vamos dizer, pecado, que era feita pela versão original da emenda constitucional encaminhada pelo Executivo. Por exemplo, na emenda constitucional encaminhada pelo Executivo, as normas de pensão e de benefício e de cálculo de benefício iam para a lei complementar. A gente manteve a possibilidade de lei ordinária continuar regulamentando essas categorias dos benefícios previdenciários. Se os senhores observaram, aqui no parágrafo terceiro do artigo 40 e no parágrafo sétimo do artigo 40, o primeiro tratando sobre cálculo de benefício, o parágrafo sétimo tratando sobre pensão, eles exigem apenas lei, lei ordinária, ou seja, podem inclusive ser tratados por medida provisória, tá? E depois convertidos em lei, claro, né? Então, o que a gente, o que se tentou fazer aqui nessa, na redação do artigo 40 foi justamente tentar deixar constitucionalizado apenas a questão da idade mínima, que é hoje o que já consta constitucionalizado, certo? A gente também constitucionalizou as categorias que podem ter, ser beneficiadas por aposentadorias especiais. Outra constitucionalização relevante, bastante relevante, que é digna de nota, é a questão de que a acumulação de benefícios, a regra para o que pode ser acumulado ou não ser acumulado, depende das normas do regime geral de previdência social, tá? Então, se os senhores observarem, as regras de acumulação, essas não estão sob a batuta das assembleias e câmaras de vereadores, tá? Essas estão relegadas ao regime geral de previdência social, que consta do parágrafo sexto do artigo 40, tá? Outra questão muito importante também é a alteração do parágrafo 22, né? Essa sim, que é o como, depois que tudo foi liberado aos estados e municípios, né? Tudo não, que grande parte da regulamentação presidenciária ficou clara que está sob a própria normatização de estados e municípios, lembrando que, por exemplo, tinham várias coisas que já eram de competência de estados e municípios, como pensões, né? Que já poderiam estar sendo modificadas por estados e municípios para acompanhar a legislação federal, um pouco mais endurecidas, né? Um pouco com critérios mais, mais, atuarialmente mais, como eu digo, saudáveis, né? Mais responsáveis. Quando a gente podia fazer essa, essas alterações de, de, quando a gente podia fazer esses tipos de alteração de, de, das questões, das questões de pensão, né? Quando a gente, não, quando os estados e municípios já podiam fazer isso e muitos não fizeram, era um dos requisitos, uma das brigas que os próprios, que o governo faz falava, era, olha, se a gente deixar as coisas para os estados e municípios, nunca será feito. E a gente falou, olha, eu acho que agora nesse contexto que a gente está federal, é impossível, não vai dar para voltar atrás. Pensão já é uma coisa que está com estados e municípios, que como é que eu vou fazer para reincorporar para o federal se o comando do plenário da casa é que a gente libere quanto mais possível para os entes federados. Então, a gente teve que lidar, continuar lidando com essa descentralização, né? Das normas de pensão. Mas, por outro lado, o que foi feito é o que está aqui para possibilitar uma previdência generalizada mais responsável foi a observação que consta do parágrafo 22, certo? Do artigo 40. Pelo parágrafo 22 ficou clara a possibilidade dos entes da própria União ditar certas normas de conformação, né? Fazer normas por meio de lei complementar para fiscalização de regimes previdenciários, né? Que exijam responsabilidade da sua gestão para que a gente não deixe os servidores, né? Contribuírem ao longo de toda a sua vida previdenciária e chegarem lá na frente tendo seus salários quando estiverem na sua aposentadoria sequer receberem os seus salários. Acho que isso é o grande guia de uma reforma da previdência, né? Garantir o efetivo pagamento, garantir o direito efetivo de receber a aposentadoria e a sua pensão quando você precisa na idade avançada, certo? E é por isso que o parágrafo 22 veio institucionalizar a lei de responsabilidade previdenciária, né? Que por enquanto é a lei 9717 e isso está lá nos artigos de transição, né? Lá no final ele fala, olha, a lei de responsabilidade previdenciária de trato parágrafo 22 enquanto não vier uma nova lei complementar deve ser encarada como a lei 9717. Essa, esse parágrafo 22 ele, ele determina, né? Que o, o, a União vai poder fazer, ditar diferentes regras para a responsabilidade previdenciária e uma das grandes novidades também é o que consta do caput do parágrafo 22 sobre a impossibilidade de criação de novos regimes próprios de previdência, certo? Isso também foi um tópico bastante debatido dentro da, 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 da Câmara Federal, a ideia é a seguinte, quanto a nossa, o nosso objetivo último, tá? É que um dia a gente tenha uma maior similaridade de regimes, sem privilégios de um, sem privilégios de ninguém, né? Iniciativa privada tanto quanto mais parecida da iniciativa pública, das prerrogativas públicas, e para a gente conseguir essa similaridade de normas, quanto menos regimes tivermos, melhor. Então, paremos por aqui nas multiplicidades de regimes que temos, né? Então, quem já teve o seu regime próprio deve, permanecerá com o seu regime próprio, deve tentar se aproximar o tanto quanto possível e o tanto quanto não só politicamente possível, como atuarialmente possível do regime geral, essa é uma tentativa, né? Que a gente está fazendo um compromisso que eu acho geracional, inclusive, da nossa geração com a geração futura, para que a gente tome as rédeas da questão previdenciária. O parágrafo 22, dá ferramentas para a União institucionalmente discutir isso com os entes federados, né? Uma das primeiras formas de discussão é justamente a questão das alíquotas, que os senhores já conhecem, né? A questão das alíquotas está sendo hoje a principal forma do ente da União fazer a sua regulamentação em cima dos regimes próprios municipais e estaduais, porque esta emenda constitucional já lhe dá essa prerrogativa, né? Falando, olha, é preciso que vocês, no mínimo, aumentem, se o seu regime não está atuarialmente balanceado, se você está emitido para problemas para pagamento dos seus servidores, das suas pensões, não há como fugir da necessidade de reequilíbrio das alíquotas, certo? Essa é a primeira forma, uma segunda forma certamente vai ser o reequilíbrio dos próprios benefícios, né? A forma de entregar esses benefícios, e é por isso que, num primeiro momento, o, a secretaria do Ministério, do, do, do Ministério, do Ministério, a Secretaria de Previdência e Seguridade agora está exigindo o reequilíbrio das alíquotas, mas não seria demais ela também exigir uma diferenciação das pensões e das idades e da fórmula de cálculo do benefício e das regras de transição, certo? Lembrando aos senhores, eu vou ouvir aqui que já o meu tempo passou, também está na mão dos senhores a fazer as regras de transição para os seus próprios servidores, existem hoje, na nossa emenda constitucional federal foram feitas basicamente duas grandes regras, uma que privilegia, uma que dá um pedágio de 100% para ser mantido a integralidade e paridade e a outra que coloca a idade máxima para para a aposentadoria, você tem que chegar até os 65, 62 anos para conseguir integralidade e paridade. Lembrando que esses requisitos já estou terminando, esses requisitos são típicos da norma federal, não precisam ser reproduzidos, mas claramente servirão como um norte, essa é uma ideia para as alterações das legislações de base. Reconheço a dificuldade que os senhores têm e desejo muita boa sorte à Assembleia de Minas nessa tentativa de reestruturação, tenho certeza que farão um ótimo diálogo com seus servidores e que nós conseguiremos avançar nesses temas também nos estados e municípios para que a gente tenha uma previdência certa no futuro, esse é o nosso desafio. Muito obrigado, agradeço a todos, um abraço. Muito obrigado, doutora Cristiane Galvão, pela disponibilidade de participar conosco deste seminário e pela brilhante exposição que acabou de proferir. Vamos passar agora a palavra à deputada Fabiola Mansur, que é deputada estadual pela Bahia, Fabiola que é afiliada ao PSB, médica oftalmologista, graduada na Universidade Federal da Bahia com especialização em oftalmologia no Hospital das Clínicas e pós-graduação na Universidade de Miami. Faz atualmente MBA em Saúde pela Fundação Getúlio Vargas e foi a primeira mulher presidente da Sociedade de Oftalmologia da Bahia e em 2019 foi também a primeira mulher do Nordeste na diretoria do Conselho Brasileiro de Oftalmologia em 70 anos de história daquela instituição. Foi eleita deputada estadual pelo PSB e atualmente é presidente da Comissão de Defesa da Mulher na Assembleia Legislativa da Bahia. Portanto, vamos ouvir os principais pontos da reforma da Previdência que foi aprovada no seu estado na Bahia com a palavra com muita alegria para nós a deputada Fabíola Mansur. Bem, bom dia caro presidente deputado Agostinho queria primeiro agradecer o convite para participar desse seminário que é importantíssimo porque em seja o diálogo sobre a reforma da Previdência onde direitos de servidores serão debatidos e é muito importante que esse diálogo seja feito de forma clara e transparente. Eu queria saudar todos os colegas deputados mineiros os deputados em nome do amigo deputado Alencar e todas as deputadas em nome da amiga deputada Celise. Eu atualmente estou presidente da Comissão de Educação Cultura Ciência e Tecnologia só para fazer uma pequena correção essa aí no meu primeiro mandato eu fui vereadora de Salvador eleita no meio do mandato para deputada e em seguida me reelegi nesses dois últimos anos tive um contato extremamente importante com servidores então eu queria começar a dizer para vocês que toda a reforma da Previdência em qualquer estado ela é extremamente desafiadora por quem seja rebaixamento de aposentadorias término da possibilidade de tempo de contribuição e também rebaixamento de pensões e que por si só não há como negar que tem impactos negativos na vida dos servidores no entanto nós também temos que reafirmar a necessidade de diante de rombos de Previdências que ocorrem não só na União mas em todos os estados o papel dos deputados todos estaduais e federais na fiscalização mas também na ajuda com o ajuste fiscal dos seus municípios na Bahia nós tivemos em 12 anos o rombo da Previdência saiu de 343 milhões para 4,8 bilhões e isso eu tenho certeza que deve ser mais importante tamanho da pujança da economia mineira aí no estado de vocês obviamente a primeira coisa que nós temos que nos deparar o primeiro argumento dos servidores que nós não podemos negar é que esse déficit da Previdência se deve muito em parte à ausência de concursos públicos ao longo dos anos o que diminuiu o aporte na volume de dinheiro em função de redas e comissionados estarem no regime geral isso é pagando em INSS esse é o grande argumento dos servidores que isso é verdade mas não nos cabe aqui tratar da estratégia de como tem acontecido isso em todos os estados o que aconteceu na Bahia dito que é isso que vocês desejem saber primeiro a Bahia no ano anterior a 2019 já havia mudado a sua alíquota de contribuição fixado em 14% que por si só já foi um debate intenso a alíquota era de 11% já foi um debate intenso em novembro como muito bem aí disse a nossa Cristiane houve a emenda 103 do governo federal e com ela houve também a impossibilidade de estados obterem certificado se não fizessem as suas modificações estaduais e se fixando até um prazo de 31 de julho de 2020 o governador Rui Costa e eu sou da base do governador Rui Costa importante que se diga que o impacto da discussão da Previdência ela é diferente em quem tem uma interface com os movimentos sindicais como é o meu caso sobretudo professores servidores da saúde e policiais também em novembro a emenda veio em dezembro o governador Rui Costa conversou com todos os deputados da base e dialogando sobre o déficit da Previdência e sobre a necessidade da adequação então na verdade nós temos dois pilares não só a adequação é o motivo mas também o déficit progressivo isso culminou no envio da primeira PEC a PEC 157 essa PEC ela foi enviada no penúltimo dia antes do recesso de fim de ano isso gerou muito questionamento e terminou que o governador mandou uma nova PEC no dia seguinte porque ele temia que a forma com que foi apresentada a primeira PEC ela tivesse gerasse questionamentos jurídicos então um dia depois foi mandada uma segunda PEC que é a PEC 158 ainda em dezembro ela foi objeto de mandatos de segurança de dois deputados um deputado policial militar e o outro deputado do pessoal e isso começou a gerar uma série de reuniões paralelas com servidores nós tivemos um problema que vocês não têm que essa PEC ela foi assinada um regime de prioridade que cai para metade a sua tramitação e ela seria debatida então em janeiro como janeiro é recesso dos deputados todos os deputados foram acusados de terem vendido eu falando que é importante isso porque não foi a verdade vamos dizer os seus votos em troca de emendas em troca de o valor que se recebe no recesso isso foi totalmente inverídico mas nós continuávamos sobretudo os deputados da base do governo a informalmente dialogar com todas as centrais sindicais e também os sindicatos específicos aí os mais atuantes foram os sindicatos APLB sindicato que é da educação e os sindicatos de agentes penitenciários policiais civis e paralelamente a isso alguns representantes do Ministério Público do Tribunal esse diálogo ele culminou em algumas melhoras ainda que a lei tivesse impedida de tramitar ele culminou nesses 15 dias isso é mais ou menos até 14 ali 14 de janeiro ele culminou com uma série de mudanças e o que a gente sugeria a primeira coisa como eu fui presidente da Comissão da Mulher nós temos 10 mulheres lá a primeira coisa era a questão da idade mínima que 62 e 65 foi uma demanda do governo federal houve uma grande discussão em relação a diferença que antes eram 5 anos de mulheres para homens e o governo federal havia elencado 3 anos apenas de diferença e que a argumentação é que isso teria que ter também essa mesma diferença nas PECs dos estados vocês teriam uma ideia nós criamos uma grande força tarefa para reduzir a idade mínima 62 para mulheres 65 para homens para 61 para mulheres e 64 para homens baixando em um ano essa idade mínima e isso iria se desdobrar lá para as professoras e professoras porque também segundo a informação essa PEC da União ela deveria ter 5 anos de diferença da PEC geral dos servidores para professores então as mulheres as professoras quando conseguimos a redução da idade mínima para 61 anos 62 para 61 naturalmente a gente baixou para 56 anos a idade mínima de aposentadoria para professoras e 59 para professores e isso fez com que o impacto nas professoras fosse de apenas 6 anos porque antes nós tínhamos 50 anos para professoras e 55 para homens nós queríamos a primeira coisa que nós pedimos ao governador o primeiro argumento sobretudo do líder do governo e dos deputados que tinham base sindical foi que a reforma da Previdência da Bahia ela fosse a mais flexível possível em relação aos outros estados naquela época em dezembro quer dizer já no início de janeiro nós tínhamos apenas 13 estados que haviam feito as suas reformas me parece que agora sobram 5 estados o governador sensível também o movimento sindical fez greve na porta da Assembleia foi para a rádio culpando o nosso governador de tão rígido o governador é do PT do Partido dos Trabalhadores é tão rígido quanto o Bolsonaro e nós do partido de centro-esquerda de esquerda a gente queria que fosse o mais flexível e é isso que a gente não abriu mão e ao longo desses diálogos e da importância de ser um governo que valoriza servidores o que eu tenho para dizer é claro que todos os deputados sejam eles da base sejam eles de oposição valorizam o serviço público e ninguém gostaria de ter que estar adequando nada sobretudo com retirada de direitos então é uma missão que eu quero dizer é uma missão árdua espinhosa e que a gente fez o tempo todo foi para mitigar os impactos tornando esse remédio menos amargo um dos argumentos do governador através da secretaria de administração era que a Bahia era um dos poucos estados adimplentes em relação ao pagamento atualizado dos servidores e a Bahia não deixou antes da pandemia pelo menos de pagar de honrar seus compromissos graças ao ajuste fiscal rigoroso que foi feito no estado e independente da recessão econômica que tomou os anos 2018 e 2019 diminuindo a arrecadação que é base também para não se ter um rombo da previdência o governo da Bahia honrou e fazia comparações com vários estados inclusive o estado de Minas de Rio Grande do Sul quero saudar o colega do Rio Grande do Sul e esse era um argumento muito forte para nós de convencimento que o remédio era amargo que a gente tinha que fazer apesar do coração partido de deputados como eu que tem uma forte militância nos movimentos sindicais eu inclusive fiz parte de grandes negociações que geraram impactos mitigando esses efeitos enfim fora a idade mínima que nós reduzimos e não até agora nenhum estado reduziu um ano da idade mínima em relação a as regras da União nós também tivemos algumas coisas em relação aos professores que reduziram 56 para 59 anos nós também tivemos a questão da regra de cálculo de transição do pedágio a gente tinha um problema com policiais civis agentes penitenciários e sócio-educativos isso é um grande problema porque na verdade o governo federal ele priorizou os policiais militares ele deveria ir deixando os policiais civis no regime de presidência geral logicamente todos aqueles policiais ou servidores que entraram no serviço público até 2003 guardando-se a idade mínima teriam sua integralidade mas na verdade os policiais militares os policiais civis ficaram muito chateados porque as pensões diminuiriam a aposentadoria diminuiria e o pedágio também para aqueles que estavam no serviço público na época da aprovação esse pedágio era de muito alto o pedágio da união por exemplo na regra de transição numa das regras de transição alternativa porque a outra é mantém o que vocês estão tentando aprovar aí 8696 a regra de transição para quem faltava se aposentar por tempo de contribuição faltava dois anos por exemplo essa regra de transição na união e em vários estados estava de 100% isso é uma pessoa que tivesse com 28 anos uma mulher com 28 anos de contribuição faltando dois anos para completar 30 anos de contribuição ela teria 100% do tempo a mais de trabalho isso iria para 4 anos a mais para poder ter direito a aposentadoria e isso esse pedágio nós reduzimos para 60% do tempo que faltava então já melhorando diminuindo vamos dizer o impacto de pagar 100% inicialmente na primeira PEC a PEC 158 ainda era 60% como ela tinha mandado de segurança enquanto esse mandado impedia da gente conversar formalmente a gente conversava com os servidores quando a gente conseguiu a PEC 159 que foi a que foi aprovada ela já veio foi uma estratégia já que não tem a PEC 158 dependia do Supremo Tribunal de Justiça o governador decidiu mandar a PEC 159 já com melhorias perdendo efeito o mandado de segurança nessa PEC 159 ele garantiu 61 64 anos ele garantiu para professores 56 e 59 ele garantiu na regra de transição 60% do tempo que faltava mas fez uma exceção para policiais civis e professores um policial civil que estivesse para se aposentar só teria que pagar um pedágio de 50% então ele melhorou isso fruto também da atuação dos sindicatos cada vez que a gente colocava diminuía o impacto sempre vinha o secretário dizendo olha a expectativa é diminuir um milhão do déficit da previdência então agora está 900 milhões agora 800 milhões então um bilhão perdão então nós mesmo assim a gente sensibilizou junto com os servidores os servidores foram muito atuantes em relação a isso então a regra do pedágio ficou então de 60% do tempo que falta para a maioria para professores e policiais civis e agentes penitenciários para 50% uma outra coisa na regra de transição alternativa que é que soma idade mínima e tempo de contribuição é que em todos a cada um ano aumentava um ponto né e aí nós fizemos ao invés de um ano a cada um ano e três meses aumentar um ponto isso diminuiu a idade para se conseguir 100% da aposentadoria isso a nossa regra de progressão ela é 25% a mais do tempo que um ano e três meses é 25% do ano então na regra de progressão nós também melhoramos então tanto o tempo de pedágio quanto a regra quanto a regra de progressão em relação ao valor das remunerações a União ela diz que você nós tínhamos a regra de 80% né para atingir a média salarial dos 80% dos melhores salários isso é se abrir a mão dos 20% menores salários para melhorar o valor médio da aposentadoria e a União veio com uma regra de 100% isso é lógico quando eu pego 100% da média de todos os salários eu estou considerando os pequenos salários e isso colabora para o rebaixamento dessa aposentadoria nós não conseguimos nós defendemos manter os 80% mas não foi os 100% não foi os 80% hoje são 90% do valor dos proventos então a média salarial para a qual se vai fazer os cálculos ela terá apenas 90% isso eu acho importante importante também porque foi uma vamos dizer uma pequena melhora em relação ao rebaixamento de valores que vai ensejar já que nós temos a regra de cálculo para todos e foi mantido 60% dessa média acrescido para quem tem 20 anos e queira se aposentar e tem a idade mínima você tem 60% da aposentadoria mais 2% por ano então o homem que vai se aposentar ele vai ter direito a 100% da aposentadoria depois de 40 anos de tempo de contribuição isso isso era uma coisa que foi muito foi muito tratada pelos servidores como um grande rebaixamento vamos dizer da aposentadoria isso gerou muitos muitos debates esse debate no entanto ele melhorou um pouquinho porque pelo menos você pega 60% de uma média que é calculada em cima de 90% dos 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 salários parece complicado mas é uma coisa fácil de entender se você pega o comparativo que a União fez e o que a Bahia flexibilizou uma outra coisa nós tinha me parece os dependentes os dependentes que teriam acesso a pensão por exemplo a pensão por acidente de trabalho continuou 100% que é por acidente de trabalho invalidez permanente mas as outras pensões elas diminuíram e diminuiu também os dependentes os dependentes que teriam acesso até uma faixa etária nós conseguimos mudar isso mantendo filhos até 24 anos se comprovado que eles estivessem estudando em universidades mesmo universidade privada e qual foi o argumento o argumento é que muitos filhos de trabalhadores em função de não ter acesso à universidade pública estavam pagando universidades privadas presos altíssimos não seria justo essa pensão por dependente ela acabar apenas na maioridade isso foi uma coisa importante para filhos de servidores me parece que deixa eu ver o que é que tem de diferente se vocês de repente eu posso abrir depois para perguntas como foi a forma de votação quando a PEC 159 veio nós tivemos um outro mandado de segurança dessa vez um eliminar que foi derrubada pelo governo do estado para sua votação ela iria ser votada com o plenário com cuidados para não se ter mil pessoas invadindo o plenário da casa no dia da votação nós tivemos uma ação do ministério público exigindo que fossem colocadas todas as pessoas para dentro infelizmente nós tivemos que cumprir essa eliminar não porque a gente não desejasse que entrasse os servidores estavam entrando no plenário apenas essa eliminar ela ensejou que nós fôssemos obrigados e a segurança da casa a segurança da casa infelizmente teve que deixar todas as pessoas entrarem e essas pessoas que entraram realmente entraram e houve uma falha na segurança porque algumas pessoas entraram armadas sem que fosse sem que se tivesse conseguido checar no detector de metal essas pessoas entraram armadas essas pessoas entraram com sacolas e essas sacolas tinham ovos só para dizer para vocês nesse dia que ia ser votado ela ia ser votada os dois turnos ao mesmo tempo já a PEC 159 com o mandato de segurança derrubado e quando se começou o presidente Nelson Leal começou a leitura simplesmente houve uma chuva de ovos para todos os deputados pelos servidores que lá se encontravam em sua maioria agentes penitenciários policiais civis que são a grande maioria que se sente injustiçado obviamente sobretudo os policiais civis porque comparativamente é uma atividade de risco e os policiais militares tiveram uma melhoria vamos dizer nessa nessa em função da regra federal bem com essa com essa chuva de ovos planejada nós suspendemos temporariamente essa chuva de ovos inclusive foi interessante porque eles alguns deputados como eu ficaram no plenário outros deputados saíram se evadiram do plenário eu tinha certeza que eu tinha feito o meu papel com base sindical com base do governo eu tinha dialogado feito o impacto mas tinha certeza também da responsabilidade da gente reduzir esse déficit e eu não recebi um ovo sequer então a base sindical quem tem base sindical dos deputados eu acho que ela entende os deputados que fazem o papel de mitigar esses efeitos então eu quero estimular aqueles que estão conversando dialogando para ter a previdência a reforma da previdência da Bahia como um norte porque até que me conste essa é a mais flexível de todas e nós conseguimos convencer o governo do estado junto com os servidores que mesmo diminuindo aquilo que seria vamos dizer a redução do déficit que em respeito ao servidor público que apesar nós temos 150 mil entre inativos e pensionistas na Bahia e 135 mil ativos então se você somar aí 285 mil que havia um questionamento muito forte de pessoas que não eram servidores públicos que a Bahia não podia pagar o preço para pagar altos salários de servidores que são 15 milhões de habitantes 14 milhões e 800 não poderiam sofrer o desinvestimento em saúde em educação em função de pagamento de rombo previdenciário cuja entrada na Bahia é 3,5 bilhões e um déficit de 7,5 bilhões então também a sociedade ela ficou dividida a sociedade como um todo a sociedade a mídia também o governador foi para a mídia alguns deputados foram para a mídia para explicar por que para um pouco que dá essa resposta enfim foi suspensa eu quero só eu estou relatando isso de forma até mais informal porque eu penso que os deputados reconhecem aqueles que tentam diminuir os impactos dessa lei que é necessária não só pelo certificado de regularidade previdenciária mas também pelo déficit previdenciário lá atrás nós tínhamos também o questionamento de por que que estava fazendo em janeiro em tempo de recesso já que tinha um prazo até 31 de julho acredito que vocês tenham esse prazo estejam dialogando estejam tramitando normalmente acho que até vocês adiaram aí então esse argumento não será feito em seguida por conta dessa dessa agressão suspendeu-se por um pouco mas a sessão retornou só que quando a sessão retornou um dos agentes penitenciários armados conseguiu burlar a segurança da Alba e entrou armado dentro do plenário acusando e quando ele entrou quebrou a porta de vida do plenário então eu peço a vocês que vocês eu sei que vocês estão fazendo isso de uma forma democrática como a gente tentou fazer mas sempre tem aqueles que querem usar violência contra o plenário e nesta violência contra o plenário onde um deputado foi ameaçado com a arma se suspendeu toda a sessão aí veio a tropa de choque e demorou quatro horas nós votamos os dois turnos de uma vez só não ia em tese ser assim numa sala a parte e gerou tudo isso mas houve o repúdio de todos os deputados aí todos se uniram todos se uniram para a indefesa do parlamento por último eu quero só dizer que não houve uma oposição à reforma em virtude da reforma da previdência nos estados também irem para os municípios então houve meio que um acordo branco para que se tentasse mitigar os efeitos porque se sabia que isso iria também para os municípios então houve a quiescência da oposição na forma de tramitação do regime de prioridade quanto também na votação em dois turnos no mesmo dia por fim houve um problema na pensão que alguém eu vi aqui a pensão é importante a primeira PEC o governo colocou 40% 40% da cota familiar quer dizer da base mais 20% para cada dependente só que as pessoas confundiram muito essa forma do governo escrever porque 20% incluía a viúva também então no fim era 60% mais 20% o que o governo estadual quis fazer ele quis que a pensão tivesse 100% quando se tivesse a viúva mais dois dependentes deixa eu explicar isso melhor a da União ela é 50 começa de um básico de 50% e ela pega 10% por dependente então um pensionista ele precisa ter cinco precisa ter quatro filhos mais a viúva para chegar a 5% é muito isso eu penso que vocês devem mexer nisso sim e aí nós fizemos lá na primeira PEC essa que foi impetrada o mandato 40% que era a cota base a viúva 20% então era 60% o mínimo ou um dependente e cada filho 20% como houve um problema dizendo que a da Bahia o 40% era menos do que da Federal nós fizemos uma alteração na redação passou a ser o mínimo de 50% mais 15% por dependente vou dar um exemplo vamos dizer que esse servidor tenha apenas a viúva ele já tem 50% é a cota familiar inicial mais 15% pela viúva então dá 65% da aposentadoria dele se tiver um filho soma mais 15% então 65% com 15% dá 80% se tiver mais um filho soma mais 15% 95% assim se você tiver você atingiria 100% logo com dois filhos o que também é melhor acredito que eu tenha respondido isso enfim foi muito duro foi muito duro a reforma da Previdência para deputados não é fácil é um desafio é um desafio entre equilíbrio de contas públicas e valorizar os servidores nós tentamos fazer o mais flexível que eu peço que vocês considerem isso eu não sei a situação de Minas é uma situação grave eu sei que tem salários ainda atrasados dessem terceiro e tal mas uma coisa eu digo teve diálogo mas eu acredito que Minas esteja fazendo mais diálogo ainda e isso é importante fazendo seminário então quero parabenizar a Assembleia de Minas por estar fazendo isso não é fácil é preciso que a gente reconheça que há direitos que vão ser não direitos adquiridos mas há direitos que vão ser retirados rebaixados o tempo de contribuição mas que a gente tenta mitigar esses efeitos e ser honesto com os servidores eles saberão quem defende realmente o que é possível quem muda quem bota emenda quem dialoga quem recepciona eles sabem reconhecer para alguns deputados como eu foi mais duro do que para outros que não tem base sindical mas acredito que todos todos e aí a gente deve também fazer uma defesa do plenário porque eu sei que vai ter duas, três mil pessoas aí na porta tentando agredir deputados a gente tem que defender a política tem que defender o plenário da casa num momento de pandemia quero me terminar me solidarizando com as mais de mil e quinhentos mineiros e mineiras que perderam suas vidas dizer que num tempo de pandemia esse rombo ele vai aumentar o governador Rui Costa que nunca falou em possibilidades de atraso de salário a diminuição da arrecadação é brutal isso vai aprofundar o déficit da previdência ele começa a falar nisso quer dizer vocês tem até essa vocês tem a pandemia não que a gente deseje mas vocês tem a pandemia como um diferencial e eu desejo sorte para os colegas pesquisem direitinho tudo é muito complexo é cheio de detalhes que não sei se eu me perdi algumas aqui foi há seis meses minha memória não está tão boa assim mas eu acho que tem que ser verdadeiro tem que ter responsabilidade com o Estado num momento como esse e eu acho que os que os servidores querem é também gente que tenha empatia que sofra com eles como a gente sofreu muito obrigado Agostinho espero ter colaborado vou ficar aqui se a gente tiver alguma pergunta posterior obrigada pela oportunidade e sucesso aí em Minas Gerais muito obrigado deputada Fabiola Mansur deputado estadual pela Bahia não só pela disponibilidade de participar mas pelo pela brilhante exposição mostrando também questões práticas da reforma no Estado da Bahia antes de passarmos a palavra ao deputado Frederico Antunes lá do Rio Grande do Sul quero agradecer a presença remota das deputadas Beatriz Serqueira deputada Ana Paula Siqueira deputada Rosângela Reis deputada Andréia de Jesus deputada Laura Serrano deputada Celise Laviola deputada Ione Pinheiro deputada Marília Campos também do nosso primeiro vice-presidente deputado Antônio Carlos Arantes que oramos pelo seu breve seu breve retorno a esta casa com saúde saudar também o deputado Alencar da Silveira Júnior deputado Arley Santiago deputado Mário Henrique Caixa deputado Mauro Tramonte deputado Bartô deputado Betão deputado Cássio Soares deputado Carlos Pimenta deputado Celinho Sintrocel deputado Charles Santos deputado Dalmo Ribeiro Silva deputado Elita Arquínio deputado João Magalhães deputado Ulisses Gomes deputado Zé Guilherme deputado professor Irineu deputado Zé Reis deputado André Quintão deputado Gil Pereira deputado Gustavo Santana deputado Sargento Rodrigues deputado Sávio Souza Cruz deputado Virgílio Guimarães deputado Guilherme da Cunha deputado Carlos Henrique deputado Gustavo Mitre deputado Braulio Brás deputado professor Wendel Mesquita deputado Betinho Pinto Coelho deputado Tito Torres deputado professor Cleiton deputado coronel Henrique e deputado Elismar Prado além do deputado Gustavo Valadares em continuidade aos nossos trabalhos ouviremos agora a experiência do estado do Rio Grande do Sul para isso contamos com a participação dos excelentíssimos deputado estadual Frederico Antunes e também do doutor Eduardo Cunha da Costa procurador geral do estado do Rio Grande do Sul que apresentarão os principais pontos da reforma da previdência aprovada naquele estado para iniciar passo a palavra ao deputado Frederico Antunes que nos fará a sua exposição ele que é deputado e é engenheiro agrônomo formado pela Pontifícia Universidade Católica de Uruguaiana iniciou a carreira e sua trajetória política em 1992 quando eleito vereador de 1996 a 1998 ocupou a diretoria de fomento e patrimônio do Banco do Estado do Rio Grande do Sul cargo que deixou para assumir cadeira na Assembleia Legislativa em 2002 assumiu a Secretaria Estadual de Obras Públicas foi também presidente do Fórum Nacional dos Secretários Estaduais de Saneamento em 2007 por unanimidade foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul nos anos seguintes presidiu a Comissão Especial da Dívida Ativa além de participar como membro das comissões do Mercosul e Assuntos Internacionais e de Serviços Públicos em 2019 iniciou seu sexto mandato como deputado estadual assumindo também a liderança do governo Eduardo Leite naquela Assembleia Legislativa com muita alegria passo a palavra ao deputado Frederico Antunes Bom dia Bom dia presidente Agostinho forte abraço ao amigo a todos os deputados colegas deputados e deputadas de Minas Gerais também saúdo os colaboradores deste Parlamento cumprimento quem me antecedeu a Cristiane Galvão e também a colega baiana deputada Fabiola Mansur eu vou pedir licença Agostinho já anunciasse para dividir o nosso tempo disposição da experiência do nosso estado do Rio Grande do Sul sobre o tema Previdência reforma da Previdência com o Procurador Geral do Estado doutor Eduardo Cunha da Costa eu vou me ater se me permitires mas a uma retrospectiva objetiva do que nos levou quando nos levou e como fizemos os encaminhamentos destas alterações legislativas aqui na casa do povo gaúcho nós quando chegamos ao governo Agostinho governador Eduardo Leite a primeira atitude do governador foi descartar qualquer ruptura de procedimento já adotado na gestão anterior pelo governador Sartori pelo contrário é questão de manifestar a importância de evoluirmos aquilo que nós não tínhamos conseguido fazer na gestão anterior desta forma criamos uma base sólida no parlamento de aproximadamente 12 bancadas 39 parlamentares dos 55 que temos aqui no Poder Legislativo do Rio Grande do Sul inicialmente os partidos que acompanharam o governador Eduardo Leite é o PSTB o PTB o PP o Republicanos e o Cidadania foram parceiros convidados para estarem conosco o MDB do governador Sartori que é a maior bancada da Assembleia Legislativa o PSB o Democratas o PSL o Solidariedade e o PSD portanto formamos esta base consistente e além de formarmos isto abrimos um diálogo com a oposição semelhante às formas de dialogar com a nossa base mesmo com discordância e aqui quero dizer ao colega e amigo presidente Agostinho uma frase reproduzir uma frase de um ministro argentino que me pareceu fantástico e isto tem uma simbologia muito forte inclusive imagino eu nesse tempo de quadra de história que vocês estão vivendo aí em Minas Gerais podemos pensar diferente mas jamais podemos abrir mão de continuarmos caminhando juntos porque somos pessoas cidadãos do mesmo rincão e precisamos lutar para que as coisas melhorem para todos e logicamente como mudanças espelhos quebram móveis trincam qualquer mudança tem um resultado amargo às vezes para quem recebe o fruto da mudança nenhum governo de qualquer partido faz o pior para os seus cidadãos quer o pior para os seus cidadãos então quando nós pegamos o governo nós conseguimos antes até do dia 1º de janeiro de 2020 que fosse mantido alíquotas majoradas do ICMS ou seja o governador Sartori nos entregou por um período de dois anos aprovado no parlamento alíquotas majoradas de combustível de energia de bebidas de 25 para 30% alíquota média de 17 para 1% de aumento para 18 e isso significou a manutenção de 3 bilhões de reais mais ou menos na nossa arrecadação mesmo assim com a folha atrasada e continuamos quase que com dois meses de atraso da nossa folha de pagamento o déficit previsto para o orçamento de 2020 era algo em torno de 4,9 bilhões nosso orçamento geral em torno de 55 bilhões de reais então nosso déficit era em torno de 4,9 acabou fechando em 5,3 bilhões de reais o nosso credor principal é a União e nós tínhamos como temos ainda uma liminar que nos assegurou o não pagamento das mensalidades da dívida com a União desde agosto de 2017 na época a mensalidade era algo em torno de 350 milhões de reais junto com isso um déficit previdenciário de algo em torno de 12 bilhões de reais por ano é bom fazermos uma parada e voltarmos a 2011 no governo Tarso Gerro do PT nós fizemos duas alterações em leis previdenciárias nós adotamos o nosso fundo previdenciário e foi aumentado a alíquota de 11% para 13,25% em 2015 já no governo seguinte do governador Sartori nós criamos a lei da previdência complementar iniciamos o ano tentando como estamos ainda aderir ao regime de recuperação fiscal para isto contrapartidas são necessárias e o Estado exercitou a evolução de mudarmos a constituição que exigia um processo plebiscitário para privatizarmos estatais alteramos a constituição através de PEC e permitimos então através de projetos de lei em curto espaço de tempo antes do primeiro semestre do primeiro ano que estes fossem deliberados para a privatização da companhia estadual de energia elétrica da nossa companhia rio-grandeste de mineração e a nossa SUGAS a nossa empresa que administra a distribuição de gás no Estado do Rio Grande do Sul essas estão sofrendo um processo de modelagem que o BNDES está fazendo para que elas possam estar quem sabe até o final do ano à disposição do mercado e com isto nos dando a possibilidade de ingresso de recursos ou caixa do Estado do Rio Grande do Sul então logo fizemos isso aprovamos também o plano plurianual 2019 aprovamos a lei de diretrizes orçamentária e aprovamos a lei orçamentária todos esses processos nós buscamos zerar a possibilidade também do crescimento vegetativo da folha de todos os órgãos de todos os poderes mais adiante acabamos perdendo na justiça mas fizemos e estamos fazendo por exemplo na semana passada por unanimidade aprovação da LDO e devemos aprovar na sessão desta quarta-feira virtual também por unanimidade fruto de um entendimento dos poderes judiciários legislativos executivos e dos órgãos de apoio dos poderes de já prevermos para o ano que vem este zeramento ou seja não correção reajustes dos chamados percentuais que estavam sendo aplicados sobre as folhas de pagamento bom fizemos também a diminuição do processo burocrático criamos um programa chamado descomplica a RS parece que tivemos um problema com o deputado na transmissão do deputado Frederico Antunes entrou uma ligação Agostinho já retomei então líder do governo é isso estão os colegas ligando toda hora para ter informações do que nós vamos fazer na semana peço desculpas então nós fizemos a aprovação de uma ampla revisão do código ambiental um código atrasado de 20 anos eu já era deputado quando nós votamos o primeiro código já estou cumprindo meu sexto mandato mas havia uma necessidade não para facilitar os descuidos com o meio ambiente mas para simplificar ações e fazer com que empresas pequenas médias e grandes pudessem investir e nos ajudar na musculatura da nossa economia concomitantemente com a alteração feita no Congresso Nacional da Previdência o governador abriu diálogo com as entidades todas elas de servidores iniciativa privada apresentando projetos de reforma administrativa e previdenciária e da mesma forma com a nossa base e com todos os deputados fizemos longas reuniões muitas reuniões até protocolarmos a PEC 285 que tratava sobre a reforma administrativa e a reforma da Previdência especificamente da reforma da Previdência o requisito de mudança de idade mínima nessa PEC a Previdência Civil a Previdência Militar o Estatuto dos Servidores fizemos alterações o Estatuto dos Militares o Plano de Carreira do Magistério do Instituto Geral de Perícia e também a Aposentadoria Especial da Polícia Civil também tratamos essa matéria colocamos os projetos então na ordem do dia da Assembleia Legislativa e antes de votarmos quase chegando ao recesso de 2020 ou seja no Natal nós conversando com a nossa base sentimos que existia uma insegurança jurídica muito grande sobre a aprovação dessas matérias muito focada em relação à Previdência das regras federais que foram impostas pela lei que foi aprovada em relação àquilo que a complementariedade das nossas ações no Estado iria fazer como já fez em parte então nós decidimos não votar somente um projeto votamos foi o projeto de lei 503 uma lei complementar que alterou então a lei do fundo prev e que nos permitiu nós fazermos a implantação de alíquotas de contribuição previdenciária progressivas para todos os servidores públicos de 7,5% a 22% então isso nós aprovamos antes do recesso entramos em recesso e convidamos os parlamentares depois da virada do ano dia 1º de janeiro a fazermos sequenciais subsequentes reuniões para nos debruçarmos então aos temas que tinham sido propostos antes do recesso fizemos uma série de audiências públicas com secretários de estados presentes ouvindo os deputados seus questionamentos suas sugestões suas ideias suas críticas e só colocamos em votação na semana seguinte do recesso na semana seguinte do recesso nós aprovamos os dois turnos desta PEC que tratava sobre reforma administrativa e reforma previdenciária no quesito mudança de idade aprovamos essas outras proposições exceto a previdência militar que continua Agostinho colegas deputados deputadas continua na hora do dia nós só não votamos ainda estamos criando um entendimento sobre esta matéria mas de qualquer forma nós não tivemos aqui nenhuma invasão do plenário da assembleia nós colocamos até a proteção cercamento frente ao parlamento mas nunca tivemos nenhum tipo de agressão me parece que quando há convicção da necessidade de mudanças quando há abertura de diálogo transparente pleno aberto com números claros tu diminui a atenção sobre matérias que são altamente complexas como esta que nós estamos falando e vocês estão tratando aí em Minas Gerais então eu vou parar por aqui Agostinho e vou passar ao doutor Eduardo Cunha que é um professor da matéria entre outras um jovem assim como nosso governador Agostinho nosso governador tem 36 anos de idade nós procuramos fazer as mudanças todas no primeiro estamos tentando concluir no segundo com a reforma tributária que deve hoje ser anunciado o conceito de uma mudança tributária só não fizemos por causa do covid que infelizmente nos atingiu a todos nós e por falar nisso desejo a todos que estão nos ouvindo muita saúde muita proteção individual muita responsabilidade para que o nosso coletivo ele também esteja protegido Agostinho muito obrigado pela possibilidade me coloco à disposição de todos vocês e passo a palavra ao Eduardo se permitisse muito obrigado deputado Frederico Antunes pela disponibilidade pela importante participação trazendo também esclarecimentos importantes do momento vivido aí no Rio Grande do Sul no momento da aprovação da sua reforma previdenciária vamos passar então a palavra ao doutor Eduardo Cunha da Costa procurador-geral do Rio Grande do Sul que também disporá de 15 minutos para suas considerações por favor doutor Eduardo parece que o áudio está com algum problema doutor Eduardo não estamos ouvindo bem aqui Agostinho pois não enquanto o Eduardo não entra deixa eu dar um abraço aí mandar um abraço para o meu querido Alencarzinho esse decano esse decano aí competente deputado aí querido amigo um forte abraço a ele muito obrigado será dado Frederico obrigado aí pelo pela consideração com o nosso querido deputado Alencar vamos ver se o doutor Eduardo Costa parece que ok vamos ver se nós conseguimos lhe ouvir parece que existe algum problema Eduardo na sua microfone aí de saída do seu da sua máquina parece que ela que está com problema a deputada Fabíola Mansur está pedindo novamente a palavra só para um esclarecimento a respeito das alíquotas e logo em seguida nós chamamos o doutor Eduardo novamente por favor deputada Fabíola Mansur da Bahia deputada também estamos sem o som ok melhorou ok muito obrigado obrigada desculpe pedir a palavra de novo são todas as informações a alíquota como eu explicava já era de 14% foi mantida no entanto para salários acima de 15 mil reais estipulou-se uma alíquota de 15% em cima da diferença isso é até 15.014 e acima disso então a nossa alíquota apenas tem duas tem duas travas e em relação a abono de permanência que estava numa lei complementar que foi retirada que era também uma grande discussão foi votada agora em maio que a abono de permanência é daqueles para quem não sabe quem decide quem tem como se aposentar voluntariamente e decide continuar trabalhando se colocou uma trava de manter quem já tinha abono permanência mas não oferecer novos abonos até 31 de dezembro de 2021 e a partir de 2022 abono permanência para um teto de 10% apenas daqueles que são efetivos isso é se colocou uma trava do número de servidores que poderiam ser alçados a manter-se no trabalho em função do da necessidade de cada órgão seja legislativo judiciário ou executivo essas considerações obrigada pelo tempo de novo muito obrigado deputada Fabiola por mais esclarecimentos vamos tentar agora o doutor Eduardo Cunha do Rio Grande do Sul procurador-geral daquele estado por favor doutor Eduardo estamos mais uma vez com o problema doutor Eduardo não estamos lhe ouvindo parece que o senhor vai ter que desconectar e entrar novamente nós aguardamos aqui o seu retorno nós queremos agradecer também àqueles que estão no nosso chat de discussão da Assembleia são mais de 150 pessoas que estão lá trazendo informações servidores estaduais sindicalistas a TV Assembleia também está trazendo na barra inferior as palavras dessas pessoas os textos que escreveram no nosso mural virtual como dissemos porque a Assembleia de Minas tem sempre uma preocupação muito grande com essa questão da participação popular e da participação das instituições organizadas e no nosso estado portanto é um espaço que nós estamos abrindo à população abrindo também a possibilidade dessa discussão e teremos hoje à tarde o secretário de estado Otto Levy do planejamento juntamente com o secretário de estado de governo Igor Eto para trazer esclarecimentos aos deputados nós temos uma lista extensa de deputados que já se cadastraram já pediram para que tenham a palavra nessa discussão na parte da tarde continua aberta esta inscrição e a partir de amanhã vamos receber cerca de nove sindicatos e associações na parte da manhã outras nove na parte da tarde também na quarta feira nos dois horários vamos receber aqui cerca de 40 instituições que vão além de ter o direito a palavra também através de um formulário que estamos enviando a cada uma dessas desses sindicatos e dessas associações a possibilidade de nos propor emendas propor modificações fazer críticas apresentar sugestões porque assim garantiremos não só a maior participação popular mesmo num momento tão difícil para a sociedade brasileira onde todas as casas legislativas estaduais funcionam ainda de forma remota também a Câmara Federal também o Senado e nós temos que enfrentar os temas mantendo o nosso trabalho mantendo a possibilidade da participação mas acima de tudo continuando o trabalho do Parlamento Mineiro que tem aprovado importantes legislações para o enfrentamento da pandemia para o auxílio ao governo do Estado nas questões mais rápidas e graves deste momento que atravessamos e Minas tem um ponto de alta como tem dito o próprio Ministério da Saúde nas infecções portanto isso nos preocupa muito e preocupa sobremaneira todos os deputados desta casa vamos tentar mais uma vez um contato com o doutor Eduardo Cunha procurador geral do Rio Grande do Sul por favor doutor Eduardo não estamos com problema com o doutor Eduardo parece que nós estamos conectados aí com duas conexões o senhor poderia cancelar a primeira doutor Eduardo não ainda temos problema parece que é no áudio aí da sua da sua da sua máquina não estamos conseguindo contactá-lo vamos tentar vamos tentar mais uma vez o pessoal da equipe aqui da casa vale fazer um contato telefônico doutor Eduardo para que possa solucionar esta questão ok então continuando aqui os nossos a nossa agenda teremos ainda na quinta-feira a assessoria da casa irá compilar todas as sugestões apresentadas pelos sindicatos e pelas associações e estas sugestões serão entregues formalmente ao governo do estado para que ele possa analisar e também nos responder através da presença aqui na quinta-feira da tarde das sugestões e da possibilidade do atendimento de cada uma dessas sugestões e dessas críticas apresentadas pelos sindicatos e pelas associações teremos também ainda na parte da manhã de sexta-feira a votação de projetos importantes relacionados à questão do coronavírus além da situação de calamidade em vários municípios mineiros e também da situação da renovação da situação de calamidade do estado de Minas Gerais estará colocada em votação para apreciação dos parlamentares vamos tentar mais mais uma vez ok estamos aguardando então doutor Eduardo do Rio Grande do Sul que também nos trará um pouco da sua experiência naquele importante estado da federação como vimos aqui ouvimos a doutora Cristiane que nos falou sobre que teve assessorando o relator da reforma da previdência e que foi aprovada no ano passado em Brasília nos trazendo considerações importantes dos temas que ficaram a ser atribuídos aos estados e decididos por cada um dos estados da federação ouvimos também com muita alegria a deputada Fabiola da Bahia que nos trouxe aqui a forma com que a reforma foi conduzida naquele estado e também ouvimos o doutor o deputado Frederico Antunes que nos trouxe um pouco da experiência do Rio Grande do Sul agora estamos ok com o deputado com desculpa com o procurador geral do Rio Grande do Sul doutor Eduardo Cunha da Costa a quem passo a palavra com muita alegria doutor bom dia senhor presidente deputado Agostinho Patrus presidente dessa assembleia legislativa do estado de Minas Gerais saúdo na sua pessoa a todas as deputadas e deputados integrantes desse parlamento também faço uma saudação especial a doutora Cristiane Galvão consultora legislativa da Câmara também a deputada da Bahia e ao deputado Frederico Antunes líder do governo na Assembleia dos Ativos do Estado do Rio Grande do Sul que me antecedeu e colega com quem compartilhei aqui os momentos da aprovação da nossa reforma previdenciária no estado do Rio Grande do Sul como bem colocou o deputado Frederico nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul uma alteração na reforma da previdência que foi composta em três projetos importantes já aprovados e um ainda em tramitação o primeiro desses projetos e eles foram enviados concomitantemente à Assembleia Legislativa embora a forma e a estratégia adotada pela liderança do governo e sob a batuta do deputado Frederico Antunes foi de fazer um primeiro momento a aprovação do projeto de lei complementar que reestruturou diversos dos pontos da reforma previdenciária ressalvados aqueles que dizem respeito à idade mínima isso porque a emenda constitucional 103 a emenda constitucional federal como colocou a doutora Cristiane ela estabeleceu primeiro que de um modo um tanto heterodoxo que a entrada em vigor de diversas dessas normas da própria constituição federal ela se daria com a aprovação da lei estadual que ao mesmo tempo referendasse integralmente as alterações promovidas pela emenda 103 no artigo 149 da constituição federal que é o artigo que fala das alíquotas e nesse artigo nós temos dois pontos fundamentais primeiro deles é que a possibilidade das alíquotas serem progressivas e o segundo ponto é o das alíquotas poderem ter uma incidência com relação aos inativos e aos pensionistas sob uma base de cálculo majorada ou seja hoje há um limitador para os inativos e pensionistas sob a incidência uma isenção de incidência da contribuição previdenciária até o limite do regime geral de previdência que hoje é em torno de 6 mil reais e há ali a autorização nesse artigo 149 da constituição federal agora com a redação dada pela emenda 103 de se alterar essa base para que incida acima de um salário mínimo e ali esse é um ponto que cabe apenas naqueles sistemas previdenciários regimes próprios de estado que contenham que apresentem déficit como o Rio Grande do Sul é o estado que num cálculo per capita com o maior déficit previdenciário do país porque por habitante considerando o valor como bem colocou já o deputado Frederico Antunes de 12 bilhões de reais anuais de déficit nós temos um cenário bastante rigoroso então havia necessidade e aí a escolha foi de se fazer a reforma ao limite do possível o limite do juridicamente possível considerando que o estado está na enfrenta uma das piores situações previdenciárias com isso então a opção jurídica foi de espelhar a reforma federal espelhar aquilo que a emenda 103 trouxe para os servidores da União no âmbito do estado do Rio Grande do Sul então se optou e considerando e esse ponto jurídico é bastante importante é que a emenda 103 ela prevê então a sua vigência com relação a essas alíquotas alteradas e também com relação às revogações das emendas anteriores e aí diversas regras de transição que havia tanto mas em especial na emenda 47 nós vamos ter ali a necessidade desta lei e também a preocupação com a anterioridade nonagesimal nós precisávamos aprovar esta lei que faria entrar em vigor a alíquota para que ela tivesse 90 dias ainda de obrigação então constitucional de esperar em razão da anterioridade para que pudesse ter vigência a essa nova forma de cobrança então da contribuição previdenciária dos servidores isso tudo foi feito então com esta primeira lei aprovada e sancionada ela foi sancionada em 22 de dezembro ainda de 2019 estabelecendo a alíquota nos exatos moldes em que a União estabeleceu então 14% era o ponto base o valor da alíquota para quem percebia o servidor que percebia acima de 6 mil reais que é o teto da previdência e um ponto percentual desceria a medida em que os valores de remuneração ou base de cálculo do servidor ou inativo e também aumentaria de modo que ela teria de 7 iria de 7,5% até 22% como colocou já o deputado Frederico Antunes essa aprovação foi fundamental então embora não haja a anterioridade anual para a cobrança da alíquota previdenciária então ela não teve a necessidade de aprovar em dezembro em razão da anterioridade anual por não ser aplicável mas a anterioridade nonagesimal sim de modo que somente em março é que poderia haver a incidência 90 dias depois desta nova alíquota considerando que o estado estava realmente numa situação bastante precária isso era fundamental também nesse período importante salientar que houve uma judicialização houve um mandado de segurança empetrado por uma deputada da oposição o fundamento da deputada era de que uma mudança dessa natureza não poderia ser realizada sob o regime de urgência considerando que a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul com pequenas diferenças da Constituição Federal ela estabelece que o governador pode solicitar urgência nos seus projetos de lei e com isso o projeto pode então deve ser aprovado ou ser votado em 30 dias sob pena de iniciar a trancar a pauta do parlamento então como chegou o período de trancar a pauta a deputada empetrou o mandado de segurança e obteve eliminar aqui no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul mas ainda no dia seguinte que era o último dia de votações antes do recesso da Assembleia nós conseguimos junto ao ministro Dias Toffoli presidente do Supremo Tribunal Federal a suspensão daquela eliminar e a autorização para votação até mesmo porque não havia nenhum fundamento jurídico que impedisse a votação daquele projeto este foi o primeiro e esse projeto talvez o mais importante porque ele envolvia alíquota e ele trazia também todas as regras que envolvem a transição que foi adotada na íntegra a transição utilizada no âmbito federal então passamos a estabelecer ali as não as idades mínimas para os servidores que já estavam esses passaram a ter a previsão na emenda constitucional que foi aprovada em fevereiro porque a própria emenda 113 exige que as idades mínimas sejam estabelecidas em emenda constitucional do estado então a idade mínima necessariamente tem de ser matéria da constituição do estado e com relação a matéria de alíquota isso se aplica então a lei complementar do estado e assim então foi realizado feito este esta aprovação nós passamos então na emenda constitucional a ter tanto a reforma administrativa que o estado vinha ali operando e também a previsão das idades mínimas em exatos moldes que a constituição federal na emenda 103 previu para os servidores da união também adotamos expressamente todas as regras de transição que a constituição que a emenda 103 trouxe e as regras de direito adquirido também e aqui estamos falando estritamente em servidores civis com relação a previsão para categorias policiais como é o caso das como é o caso da polícia civil dos policiais servidores da polícia civil e também aos agentes penitenciários a própria legislação federal trouxe essa previsão de que os estados poderiam dar um tratamento diferenciado aliás esses são os únicos que podem ter tratamento diferenciado ao lado daqueles portadores de deficiência que podem ter aprovado um modelo diferenciado para as suas aposentadorias com isso foi então ainda também em fevereiro numa sessão extraordinária da assembleia aprovado juntamente com a emenda constitucional que fixou as idades mínimas aprovado o projeto que estabeleceu aposentadoria especial para os policiais civis que ingressaram o serviço público até 2016 que foi quando efetivamente teve vigência aqui no estado do Rio Grande do Sul do regime de previdência complementar aprovado em 2015 então para a polícia civil segue sendo aplicado o sistema da previdência complementar para aqueles policiais civis e agentes peritenciários que ingressaram no serviço público após 2016 aqueles que ingressaram anteriormente eles ficam então com a prerrogativa de ter as suas aposentadorias com integralidade e paridade que era um tema bastante discutido aqui no Rio Grande do Sul e este projeto então pôs fim a essa discussão garantindo a integralidade e paridade houve um modelo também idêntico ao da Polícia Federal de transição ou seja uma idade mínima de 51 e 52 anos na transição e após a transição a idade de 55 anos para todos os policiais homens e mulheres com relação aos militares como bem colocou o deputado Frederico Antunes houve e isso aí em razão da situação estabelecida em decorrência da da alteração da legislação federal em que houve a previsão de ter a união a competência legislativa para trazer normas gerais sobre pensão e inatividade dos militares estaduais diante desta alteração aqui no estado do grande do sul nós tínhamos a compreensão jurídica de que norma geral não poderia as alíquotas não poderiam se enquadrar na interpretação de norma geral consideramos como normas gerais e aí nós temos a legislação federal que alterou o decreto lei 667 é uma lei de dezembro de 2019 que trouxe uma série de normas envolvendo os militares estaduais como elas o aumento da idade do tempo de serviço aqui no Rio Grande do Sul o tempo de serviço era de 30 anos e para policiais militares homens e 25 para policiais militares mulheres e passou a ser de 35 anos agora para todos homens e mulheres na polícia militar a única alteração que houve na lei federal e que o estado do Rio Grande do Sul não concordou foi a que disse respeito às alíquotas porque na contramão de todo o movimento e considerando o déficit previdencial enfrentado pelo estado do Rio Grande do Sul a previsão da lei federal era de que a alíquota militar militares estaduais não superasse o presidente um minuto e encerro não superasse a alíquota dos militares federais que hoje que a época era 10,5% hoje se não me engano já está em 11,5% e essa alteração de alíquota que reduziria porque no estado nós já tínhamos a cobrança de alíquota de 14% dos ativos e os inativos também com o mesmo 14% apenas com aquela isenção do teto da previdência diante disso nós havíamos então uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal e obtivemos a liminar concedida pelo ministro Barroso reconhecendo que não poderia a União legislar sobre a alíquota dos militares estaduais e que valeria a alíquota do estado do Rio Grande do Sul então este é o cenário atual e agora naturalmente ainda como bem disse o deputado Fernando Antunes pende de amadurecimento para aprovação do projeto que estabelece as alíquotas dos militares de modo idêntico ao dos civis ressaltando que os militares seguem com aposentadoria integral e com paridade mesmo para os que ingressaram após 2016 porque não há para eles previdência complementar mais uma vez seu presidente deputado Agostinho Patros eu agradeço a honra de poder debater e trazer essa experiência do Rio Grande do Sul fico a inteira disposição aqui para qualquer dúvida esclarecimento ou debate e desejo um excelente trabalho sobre sua presidência a todos os deputados e deputadas dessa Assembleia de Minas Gerais muito obrigado doutor Eduardo Cunha da Costa procurador do estado do Rio Grande do Sul procurador geral do estado do Rio Grande do Sul pela disponibilidade também pela bela palestra nos apresentada aqui quero agradecer também a presença do deputado Tadeu Martins Leite que nos acompanha de forma remota e agradecer de forma muito especial aos três debatedores que nos trouxeram aos quatro debatedores que nos trouxeram aqui importantes contribuições e que vão ser fundamentais pela experiência que relataram pelo trabalho que já é realizado não só em Brasília mas também nos dois estados da federação que já cumpriram esta tarefa da aprovação da reforma da previdência tanto a Bahia quanto ao Rio Grande do Sul agradeço muito começamos em alto nível a nossa discussão dos temas da reforma da previdência em Minas Gerais com debatedores com imensa capacidade como a doutora Cristiana Galvão também a deputada Fabiola Mansur o deputado Frederico Antunes e também o doutor Eduardo Costa que é o procurador geral do Rio Grande do Sul do estado do Rio Grande do Sul eu agradeço muito a presença de todos a presença dos parlamentares nesta reunião que passam 60 parlamentares presentes neste debate e manifesto os agradecimentos mais uma vez às expositoras aos expositores e a todos que nos acompanharam a transmissão ao vivo pela TV Assembleia e pelo nosso portal e convidamos para a continuação deste seminário logo mais a partir das 14 horas a ser também transmitida diretamente do auditório José Alencar muito obrigado a todos levanta-se a reunião e senão que a gente e assim